O crime aconteceu nesta quinta-feira em uma loja de bijuterias em Campinas. As imagens do circuito de segurança mostram o homem com a cestinha na mão como se fosse um cliente comum. Nem a presença de outras pessoas na loja impede a ação do bandido. Na cesta que ele carrega, já tem dois colares semijóias. Ele olha para os lados, pega e coloca tudo no bolso. Depois, com a cesta vazia, ele pega mais produtos no intuito de disfarçar. A loja aqui de Campinas tem mais de 30 mil itens em exposição. São peças em aço, bijuterias, semijóias, pratas, tanto femininas quanto masculinas. E aí, toda vez que um cliente chega, ele é abordado por uma vendedora que o questiona se ele quer comprar no atacado ou no varejo, porque são preços diferentes. Quando o criminoso chegou, ele disse que queria comprar no atacado, porque ele queria revender. Ele veio direto para essa sessão aqui, a sessão masculina, onde tudo aconteceu. Ele não deixou nenhuma evidência, porque é muito educado. Por favor, você coloque em mim, né? E sempre, onde que tem isso, onde é que tem aquilo? Ela falou que não deu suspeita nenhuma pela forma dele se portar. Na sessão masculina, foram pelo menos cinco colares. Um total de 150 reais. Mas o prejuízo maior foi na hora de fechar a suposta compra. Nessa outra imagem do circuito de segurança, ele aparece próximo ao caixa, com um colar de prata na mão que custa 500 reais. Ele vai até o espelho e prova a peça. Mas ao invés de voltar no caixa, ele simplesmente sai andando entre as fileiras de produtos da loja. Ele segue olhando para trás para ver se ninguém estava percebendo o crime. Nessa hora, ele já escondeu o colar na mão. Ele dá mais uma olhada e vai embora. A vendedora, que estava passando a compra, só percebeu o crime minutos depois. A loja já tinha passado por situações semelhantes em janeiro e fevereiro deste ano. Mas eles conseguiram evitar o furto na segunda ocasião. E a gente ficou olhando nas câmaras e acompanhando. Quando ela fez o pagamento no caixa, eu pedi para ela me acompanhar. Para mostrar umas peças diferentes para ela, com toda a educação. E ela foi na sala comigo e a gente começou a tirar as coisas. Tinha mais de 400 reais de peça, de coisas que ela tinha pego. Os donos da loja registraram o boletim de ocorrência e tiveram que redobrar a atenção.